Música Eu bem te pego A CIDADE NO BRASIL 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 Mata essa fera! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que ouvi uma coisa... Mata essa fera! Monstro! Homem covarde! Urk mata Kalagor! Tem que acender o farol! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Grublik. Tchau. 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 Tchau.